Nato Barca Bom pessoal, hoje o meu papo é com o Alessandro Medeiros. E aí Alessandro, tudo bem? Beleza Renato, valeu por tê-lo convite e adoro o seu podcast, cara. Cara, obrigado por ter vindo. E a ideia é a gente bater um papo sobre o seu estilo de vida, né? Falar como você chegou onde você está hoje com os hábitos que você tem tido no dia a dia, que é bem atípico de muitos brasileiros, ou de quase todos os brasileiros, né? É uma quebra de paradigma e a ideia é conversar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria saber de você, quem que é o Alessandro hoje? Beleza, então, meu nome é Alessandro, moro aqui na Flórida com a minha família, minhas duas filhas, Yasmin, Milena e Adriana. Eu sou um atleta de Endurance há mais de duas décadas aí. E sofri uma transformação aí pessoal, espiritual e alimentar principalmente, e foram de dois anos. Mas hoje, de uma forma bem radical, um ano eu completo hoje na minha alimentação carnívora, né? Hoje eu sou um atleta carnívoro. Isso modificou muito a minha vida, Renato. Legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse teu hábito. Mas antes, como é que você chegou no Endurance? Explica um pouquinho para o pessoal o que é e como é que você chegou até ele. É, então, eu sou um cara de 50 anos, nasci na década de 70 aí no Brasil, muito ativo, né, cara? Sobe, desce árvore, corre, pedala, enfim. Então, a nossa infância era muito bacana, né, cara? Naquela época, né? E o esporte veio naturalmente na escola. Depois vieram os clubes, né? Os clubes da minha cidade. Aí eu comecei a nadar. Meu primeiro esporte foi natação. E sempre me apaixonei, né, pelo esporte, né? Fim da Educação Física na Federal de Júlio Fora. E comecei seriamente mesmo, seriamente. Falei, pô, agora eu vou vestir o mantra de atleta. Agora eu vou ser um atleta quando eu conheci as corridas de aventuras, a de Venture Racing, né? Talvez você tenha ouvido falar aí, o pessoal já tenha ouvido falar. São várias modalidades dentro de uma competição. Então, você pedala, você rema, você escala. É um esporte muito dinâmico, né? Então, eu fiquei envolvido 10 anos, cara, nesse esporte aí no Brasil. Participei de algumas etapas de mundial, enfim, tinha minha equipe, né? O esporte, o Endurance, ele é um esporte de resistência. A tradução dele é um esporte de resistência. Passando de duas horas, a gente já pode qualificar como um esporte de Endurance, né? Então, basicamente é isso a tradução de Endurance, né? Que legal. E quais são os desafios nesses percursos de um modo geral? Tem, como você falou, tem corrida, tem bicicleta, tem o nado? É, as Adventure Races, ela, de acordo com a organização da prova, ela pode mexer. Mas, basicamente, numa prova de corrida de aventura, você tem a navegação por mato e bússola. Você tem, geralmente, remo, né? Remo em mar, rios ou lagos, enfim. Você tem o tracking, né? A corrida pelas trilhas. E você tem também as mountain bikes, né? Pelas trilhas, pelas ruas, enfim. E nessa prova, nesse estilo de competição, a organização da prova te dá o mapa e você tem que chegar em determinados pontos, o mais rápido possível. A gente chega o mais rápido possível em determinados PCs, né? Os postos de controle, chegar ao final da prova é o vencedor, né? Mas, dentro disso, tem a natureza, né? Tem o ambiente inóspito, né, cara? Tem a questão do clima, né? E você percorre essa prova com uma equipe de quatro pessoas, né? Então, existe equipe de três meninas e um rapaz. Existe duas meninas e um rapaz. Ela tem que ser mista, né? Basicamente, Adventure Races é isso, né? Mas, aí, depois, eu me embreei nas corridas de montanha, nas open waters, né? A natação em mar aberto, enfim. E, aí, foi misturando um monte de coisa, cara. Eu sempre fui um cara muito ativo, sempre gostei, assim, de... Eu vi um esporte, assim, e falei, pô, isso eu quero fazer. Aí, eu vou, me dedico, me planejo, né, cara? E estudo bastante sobre aquela modalidade que eu vou enfrentar e vou lá e faço, né? Basicamente, é isso. De um modo geral, agora você tem competido nos Estados Unidos? Ou tem em vários outros lugares? É, é isso. É, basicamente, eu estou competindo aqui na América, mais, né? Mas eu sempre vou ao Brasil fazer Ultraman, né? Ultraman é uma prova de Ultratriatron, que chama o B515. E ela acontece todo ano no Brasil. Infelizmente, não teve ano passado. E, esse ano, ela foi transferida para agosto desse ano. Onde a gente vai estar correndo aí, percorrendo 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bicicleta e 84 quilômetros correndo. Isso em uma prova de três dias, né? Esse é o Ultraman. É o esporte que eu me dedico hoje, basicamente, né? Assim, mais tempo, né? E o Ultraman, você vai sozinho, você é independente de um time? Não, as provas de Ultraman, ela é obrigatória você ir com um carro de apoio, cara. Você tem que ter um carro de apoio para te dar segurança, em primeiro momento, se você tiver algum acidente e tal. E para te hidratar, né? Te dar comida, enfim, para estar junto contigo. Algum problema mecânico na bike. Então, é obrigatório você ter uma equipe de apoio, né? Para ir contigo num carro, vai te acompanhando na prova. Que legal, cara. E isso vai já há 20 anos trabalhando. É, o Ultraman começou em 2016, foi a minha primeira prova de Ultraman. Mas a partir de 2016, eu já fiz cinco provas, sendo dois mundiais de Ultraman, que foi na ilha de Kona, no Havaí, em 2018 e 2019. Aí você enfrentou um calor estressante lá. É, cara, lá a ilha de Kona, quem conhece, é dominada pelas lavas, né, cara? O derretimento vulcânico, né? E o trecho, principalmente o trecho de corrida de 84 quilômetros. Você olha para um lado e para o outro e você só vê a lava, né, cara? Aquilo ali frita seus miolos, cara. Junto com o asfalto, então, é bem desafiador. Foi o terceiro dia da prova lá do Mundial de Ultraman. Você corre duas maratonas e não tem sombra, não existe sombra durante o percurso todo, cara. E o sol castiga bastante. Mas a gente só prepara, a gente prepara, né? Se prepara, a gente... Você tem que ser qualificado para ir para essa prova, tem que ser escolhido. Renato, é uma característica do Ultraman, é uma prova totalmente diferente do Ironman, de outras provas no mundo, que é a organização da prova. Ou você manda o seu currículo, a organização da prova te permite participar ou não, de acordo com o seu currículo, com o seu caráter, né? Enfim, existe atletas... Se você tiver algum incidente de doping ou má atitude esportiva em alguma prova, eles não te aceitam, né? Então, é uma peneira muito grande, né? Para você ir para o Mundial de Ultraman. No Brasil, também, eles usam a mesma metodologia. Legal, legal. Dá uma boa peneirada. E você já enfrentou o frio também ou mais o calor mesmo nessas corridas? Cara, frio extremo, eu morava em Jersey, né, cara? Em New Jersey, no norte aqui do país, e lá neva bastante. Eu sofri muito com frio lá treinando, cara. Mas eu tinha muito, assim, eu era muito determinado. Nevava eu saía para correr, nevava eu saía para pedalar, e lá eu sofria os perrengues do frio. Em competições, cara, por incrível que pareça, no Brasil você pode morrer também de hipotermia, né, cara? Dependendo da situação e tal. Nas provas de correrias e aventuras, principalmente as provas do Ecomotion, que eram provas de 4, 5 dias. Se você não tivesse bem agasalhado, enfim, numa situação ali, você poderia passar um perrengue muito grande. Já passei vários perrengues de frio no Brasil, mas, assim, gelo, essas coisas assim, só mesmo em Jersey, treinando, né, não em provas. E pensando na parte física, na estrutura física das atividades que você passa. Já teve grandes problemas, por exemplo, uma bolha no pé que estava te impedindo ali de concluir algum ponto, ou uma câimbra, ou alguma coisa que se rompeu, já teve esse tipo de problema? Cara, então, Renato, graças a Deus, não. Nas corridas de aventuras, existe bastante problema de pé, né, cara? Ele chama até, teve uma competição em Fiji, que a maioria dos atletas tiveram uma infecção do pé, cara. Porque ficou muito tempo úmido, né, dentro do tênis. Eles chamavam de pé de vala, cara. As pessoas chegavam num momento que eles não conseguiam nem andar. Eu, graças a Deus, sempre cuidei dos meus pés. Nas corridas de aventuras, sempre passei produtos pra não ficar inflamado, enfim. Não ficar muito tempo molhado. Mas, cara, graças a Deus, eu nunca passei nenhum tipo de perrengue físico dessa forma que você explanou agora. Cara, eu já passei momentos ruins na questão alimentar, né? Diarreia, dores de barriga, né? Assim, enjoos, né? Por estar consumindo muito produtos industrializados, né? Então, isso eu já passei bastante perrengue aí. Tive que procurar uma moita, assim, pra dar aquela escapada, enfim. Isso daí, sem dúvida, aconteceu. Mas, graças a Deus, lesão, cara. Eu sou um atleta aí de 50 anos, cara. Eu só tive uma lesão na vida. Foi uma facite plantar que se purou, graças a Deus. Eu nunca mais senti ela. E, assim, graças a Deus, nunca tive problemas graves dentro de prova, não. Graças a Deus, cara. Que legal, cara. Eu pergunto mais por conta do David Goggins, né? O Goggins lá uma vez fez lá umas corridas malucas. Você mostrou o pé dele, o pé dele é até deformado, cara. Aí eu fico pensando, poxa, será que são pelas corridas ou pelo peso que ele tinha na época? Então, assim, dependendo da situação, eu lembro do Mundial de Ultraman no Havaí em 2018. No final da corrida, meus pés estavam inchados, né? Mas aí tem decorrências fisiológicas aí, né, cara? Talvez o tênis esteja muito apertado, né, cara? Eu tive um inchaço, assim, no meu pé, mas nada, assim, tão grande como o David Goggins, que eu vi esses vídeos dele aí. Mas ele, assim, ele sempre levava bem ao extremo, né, cara? Eu sempre fui mais um pouco controlado. Não tão, assim, ao extremo, né? Mas eu adoro ele, adoro. Ele é sensacional, cara. É, ele chegou a lançar um desafio, terminou recentemente, aquele 4-4-48, né? Acho que é correr de 4 em 4 horas, 4 quilômetros durante 48 horas. Desafiador. Pensando no lado mais psicológico, assim, que chega um determinado momento, o cérebro não tá querendo que você continue, né? Que você permaneça na... E como é que você faz? Qual que é o seu controle? Bacana essa pergunta, cara. Essa pergunta aí já me fizeram várias vezes. Sem dúvida, só a cabeça chega em vários momentos de uma prova, ou de um treino longo, que ela manda você parar porque, na verdade, não é natural, né, Renato? É, desde o nosso desenvolvimento aí, dos nossos ancestrais, a gente corria, a gente andava quilômetros atrás de uma caça, atrás de uma comida, né? Então, o ser humano moderno, hoje, é que inventa essas maluquices aí, de correr tanto, de pedalar tanto, né? Mas isso é construído aos poucos, cara. É todo mundo... Qual o seu segredo de você sempre se manter durante uma prova extenuante e nunca desistir e sempre estar lá, enfim, never stop, né, cara? Isso daí vem do dia a dia, treinando o seu dia a dia, cara. Você vai ficando cascudo, né? Deram uma abordagem agora até bonita para... Na minha época, o cara era cascudo, aquele cara bem... Pô, meu irmão, não tinha tempo ruim para ele. Agora deram um nome de resiliência, né, cara? O cara é resiliente, né? Ele consegue suportar mais. Mas isso é trabalhado no dia a dia, o sofrimento do dia a dia, você acordar de madrugada no dia a dia para treinar e você sentir as dores do treino, né, cara? Aqueles perrengues naturais, do sol, do vento, do frio. Isso daí vai te formando uma casca, né, cara? Que chega numa certa idade e você... O que vier, você já sabe controlar todas essas... Eu, cara, quando começam a chegar pensamentos negativos para mim, eu começo a escapar, sabe? E eu falo, não, não é por aí. Dói o joelho, como andando assim. Dói o joelho. Aí eu falo, meu amigo, vai continuar doendo. Eu não vou parar. Aí dói o pé do lado esquerdo. E assim vai, cara. A dor, ela sempre vai... O seu corpo sempre vai tentar te parar, bro. Então, ou é a dor no joelho, ou a dor na cabeça, ou a dor no ombro. Ela vai, assim, tentando te dar sinais para você ir parando. Pô, para, para agora que... Porra, doeu as costas, até te travou as costas. Aí você, com um pensamento positivo, mental ali, com a sua casca, né? Como eu falei, você vai eliminando isso daí, ó. Cara, vai continuar doendo aí, porque eu não vou parar. Aí ela vai... Enfim, é por aí, cara. Ela vai sempre se movendo as dores. Ah, que legal. E como é que é a tua rotina de treino, cara? Para você se manter aí na... Com o teu físico, para aguentar bem, quando vier a época da prova em si. Você tem um momento que você treina pouco e depois, chegando perto, você treina mais? Como é que funciona? É, Renato. É, a gente... Eu trabalho com um treinador, já tenho oito anos, Ezequiel Morales, aí do Brasil, né? E ele já me conhece bastante. Isso facilita muito. Mas eu já tive vários outros excelentes treinadores também. É, isso. O seu treino, ele flutua, né? De acordo com o seu objetivo. Então, agora, daqui a 15 de maio, eu vou estar correndo as 100 milhas. As 100 milhas, os 160 quilômetros aqui de Key West. Então, a gente planejou isso durante meses. Agora, eu estou entrando numa fase de treinamento onde o volume aumenta, a intensidade aumenta. A gente chama deles específicos, né? Então, isso... Aí, quando eu passo dessa prova, a gente volta lá para baixo e já tem um outro objetivo. Aí, a gente começa com a base e vai construindo aquela base igual a casa, construindo de baixo até chegar em cima, né? Hoje, eu estou nessa parte específica das 160 quilômetros. Então, a minha rotina de treino não muda muito, cara. Eu acordo de madrugada por volta de 3 e meia da manhã, 4 horas da manhã, faço os meus treinos. Ou é de natação, ou é de corrida, ou é de bike. À noite, eu volto para casa e treino outra vez, né? Eu tenho uma rotina de trabalho aqui. Eu trabalho... Eu sou Professional Drive pela FedEx e não é fácil, né, cara? Eu dirijo e ando durante 10 horas por dia aqui. Na Flórida, quem conhece a Flórida, é um lugar bem quente, é um lugar bem inóspito, principalmente no verão, né, cara? Então, o meu dia é bem... É bem atribulado, cara. É bem... E nos finais de semana, onde a gente entra com os longonjos, né? Que a gente chama... É os treinos onde a gente come... É de consome mais tempo. É três, quatro horas de corrida, cinco, seis horas de bike, cinco quilômetros de natação, dando exemplos, né? É onde a gente consome mais tempo. Mas a rotina é de madrugada, noite, madrugada, noite, nos finais de semana, entre esses longos, né? Legal. E como é que você metrifica os seus resultados? O que você usa? Eu sei que você já... Você tem um relógio, né, pra captar determinadas informações? Tem mais alguma outra coisa? O que você usa no dia a dia pra captar? Vamos lá, Renato. Como eu te falei, eu sou antigo na cara. Eu... A minha... Sempre a minha curiosidade é a percepção do esforço, cara. Eu uso o relógio, eu tenho um relógio excelente aqui. E eu monitoro todos os dias. Mas eu não olho, cara. Eu tenho a característica de não olhar. Eu sempre vejo a minha percepção do esforço e a minha percepção de se eu tô bem naquele dia ou não. O relógio, ele pode te dar uma informação que você esteja bem nesse dia, mas só que você não tá bem. Você não tá se sentindo bem. Ou dormiu mal, enfim, ou tá estressado no trabalho. O relógio nunca vai te mostrar isso, né, cara? É difícil, né? Outros gadgets aí que você possa ter, ele nunca vai mensurar o que você, a sua percepção do esforço. Mas eu treino com a frequência cardíaca, sempre, sempre eu treinei com a frequência cardíaca, desde a década de 80, cara. Eu tenho o polar, né, o relógio polar, então sempre treino na frequência cardíaca. Mas eu não tenho o costume de olhar, mas quando eu olho, eu sempre acerto a minha frequência, cara. Eu já tô tão acostumado, eu já tô tão, assim, eu me conheço tão bem, brother, que eu já fiz vários testes, várias brincadeiras, que eu, ah, eu tô na frequência tal, eu olhava, ou se não batia certo, eu errava um ponto pra baixo ou um ponto pra cima, cara, é impressionante. E durante as provas, eu também não olho, cara, eu não olho o quilometragem, eu não olho o meu pace, eu não olho a frequência cardíaca, porque, cara, eu posso estar lá, ah, o pessoal fala, o pace é a sua velocidade que você tem que manter pra chegar a um determinado tempo no final da prova, né? Ah, você tem que manter o pace de 4.30, um exemplo assim. Cara, tem gente que olha o relógio, cara, eu não tô no 4.30. Ou ele extrapola na energia, ou ele diminui muito, e tem horas que você fala, pô, eu não posso manter esse pace, então, lá na frente, eu vou quebrar. Então, essa jogada, eu sempre fiz comigo. Então, eu tenho vários recursos, eu utilizo vários recursos tecnológicos, né? que vamos colocar assim, de biohacker, mas eu olho pouco, cara, eu olho muito pouco. Só num dia que eu tô muito cansado mesmo, eu dou uma olhada assim, e falo, pô, é, tá batendo aqui, minha frequência tá muito alta, não dormi direito, aí eu vou ver aonde é que entrou, aonde é que eu errei, né? Nessa coisa, mas uso pouco, cara. Que legal. Ah, legal. E agora entrando um pouquinho mais no teu hábito alimentar, como é que você chegou na dieta carnívora? Você passou pela cetogênica? Você teve uma adaptação no teu corpo? Como é que foi isso aí? Perfeito, Renato, olha só, eu, 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 depois de 2016, na minha prova de Ultraman, eu vi uma foto minha, que eu tava com uma pretuberância abdominal, cara, e eu falei assim, porra, eu treinei tanto pra essa caralha dessa prova, como é que eu tô com uma barriguinha aqui, cara? Isso aí me despertou, aí comecei a pesquisar, que eu sabia que eu tava inflamado, eu tinha alguma coisa errada com o meu corpo, né? Aí o start, a luz acendeu em 2016, mas só que eu comecei, na verdade, no final de 2018, cara, início de 2018, final de 2017, que eu comecei a utilizar. E eu lendo um livro, cara, comecei a consumir livro, aí você vai online, vai começando a chegar as informações, aí eu comecei, aí eu li um livro chamado Dieta dos Ancestrais, que me marcou muito, quando o autor fala, eu sempre esqueço o nome desse autor, cara, eu sempre peço desculpa, eu gravo vários podcasts aí, vários lives, mas sempre esqueço de anotar o nome dele. Mas é muito simples, aí no Brasil é Dieta dos Ancestrais. E ele fala numa parte, logo no início do livro, pra você tirar todos os industrializados da sua cozinha, cara? Todos os enlatados, sacos, biscoito, açúcar, né, cara? Foi o que eu fiz, eu dei essa limpeza, e comecei a ir na feira, e no açougue somente, cara. Aí comia frutas, verduras, enfim. Aí eu comecei um apalho, comecei um apalho, comecei a me sentir bem, já tava treinando, né, e comecei a render nos treinamentos, eu treinava, minha inflamação muscular era bem menor, né, cara? As dores musculares diminuíram. Aí você vai se aprofundando, aí veio a low carb, que eu comecei a acompanhar os atletas low carb, aí eu, um canal de YouTube, aí, cara, os caras são sensacionais, sempre recebendo médicos, né, fisiologistas, nutricionistas, e pessoas que tiveram a melhora através da comida de verdade, como a gente fala, né? Aí logo depois eu já pulei pra cetogênica, eu já ouvi o podcast seu aí, que as pessoas explicando o que é cetogênica, não sei se a gente precisa entrar mais, recomendo ouvir alguns podcasts seus aí, mas aí eu entrei na cetogênica e na preparação pro Mundial de 2019, cara, no Havaí, a minha nutricionista, a Letícia Moreira, me recomendou pra gente experimentar a carnívora, porque nós queríamos chegar lá com 64 quilos, cara, bem leve, eu tenho 1,78, eu tenho uma estrutura bem forte, cara, e eu falei, cara, 64 quilos é muito leve, como é que a gente vai conseguir isso? Não, você vai entrar na carnívora, aí nós fizemos duas semanas na carnívora, cara, duas semanas na carnívora, aí funcionou muito bem pra mim, cara, funcionou assim, eu me senti assim, extremamente bem na carnívora, enfim, aí eu fiz a carnívora, aí me senti muito bem, mas só que eu tava num nível de treinamento muito alto e não encaixou naquele momento, e nós abandonamos a carnívora, aí voltei pra cetogênica, aí eu disputei o Mundial de Ultraman lá em cetogênica, né, eu utilizei batata doce, torresmo, cara, ovos cozidos durante a prova, eu fui o primeiro atleta no mundo a utilizar a abordagem cetogênica disputando o Mundial de Ultraman, né, aí, cara, depois desse Mundial de Ultraman, a gente tava se preparando pra UB 515, Ultraman Brasil, mas só que chegou a pandemia, chegou a pandemia, tudo cancelado, tudo parado, eu liguei pra minha nutricionista, a Letícia, falei, Letícia, eu quero voltar pra carnívora, outra vez, que eu me senti bem lá, cara, pode voltar? Ah, pode, não tem prova, você vai lá e começa a fazer a carnívora, aí ela me orientou e eu comecei aí, aí, como eu te falei, hoje completa, cara, um ano de carnívora, deu coincidência da gente estar gravando esse podcast, cara, um ano na dieta carnívora restrita, saí em alguns momentos comendo uma salada aqui, outra coisa aqui, não era, a carnívora não é uma prisão, você tem essa liberdade de fazer o que você quiser, né, e, cara, aí, quando eu comecei, Renato, quando eu comecei extremamente carnívoro, cara, aí que virou a chave, meu irmão, aí que virou, aí que eu me senti um, sei lá, eu sempre brinco, me senti um grande super-herói, cara, veio a energia brotando do nada, cara, eu comecei a ficar, cara, eu fiquei assim, enérgico, eu comecei a, a energia, ela, ela iniciava pela manhã quando acordava e só parava quando eu ia dormir, cara, é uma energia constante, né, aí fora, e os outros resultados, qualidade do sono, a clareza mental, a, 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 outra vez, a, a, a baixa inflamação muscular, cara, após de treinos duros, enfim, aí eu resolvi, falei assim, pô, eu tenho que testar isso melhor, aí eu fiz um desafio pessoal, falei, vou correr 10 meias maratonas em 10 dias seguidos, cara, e mandei bronca, todo dia de madrugada, corria uma meia maratona, ia trabalhar, voltava, no dia seguinte de madrugada, uma outra meia maratona, eu fiz 10 dias seguidos, 10 meias maratonas, e não é passeando, cara, eu fiz em torno de 1h40, teve dia que teve 1h35, teve outro dia que foi 1h40 e pouco, sempre ali, não tão rápido, é óbvio, e não tão lento, né, cara, aí eu falei, cara, essa alimentação carnívora caiu muito bem pra mim, cara, caramba, como é que eu tô me sentindo aí, se deixasse, eu ia fazer 10 meias maratonas, até cansar, mas aí não era a nossa proposta, e dentro dessas 10 meias maratonas, eu já comecei a ver índice de corpos cetônicos no meu corpo, eu pesava, eu fiz a medição de oximetria também, eu fiz a glicose, eu espetava meu dedo, via os níveis de glicose no meu sangue, eu fiz um pequeno laboratório comigo, e enviei pra minha médica, a Janaína Kony, minha endocrinologista, e pra Maíra Stoleani, que é outra médica que me acompanha aí no Brasil, e minha nutricionista, e a gente começou a ver, cara, como é que você funciona bem na carnívora, né? Aí, passando esse momento, eu falei assim, pô, cara, essa carnívora pra mim, tem alguma coisa estranha, ou, ou meus ancestrais, cara, eram muito próximos de mim, eram bem carnívoros, cara, ou eu sou uma pessoa especial, sei lá, que é um extraterrestre, sei lá, dificilito dessa forma, né? É, aí, cara, eu fui completar 50 anos, eu falei assim, pô, eu vou botar agora a carnívora num teste mesmo, e eu estava, sei lá, inscrito pra, pra 160 km, 100 milhas de Key West aqui, que também foi cancelada, eu falei, eu vou celebrar meu aniversário, é 7 de setembro, meu aniversário, eu vou correr essas 100 milhas aqui, sozinho, eu, minha família, no carro, me dando apoio, meus amigos, e vou fazer essa, na carnívora, é, as 160 milhas, 160 km, foi o que eu fiz, cara, só consumindo caldo de ossos e carne desidratada, e dentro desse experimento, eu coloquei o monitor contínuo de glicose, onde a gente monitorou todo, a gente fez um trabalho de biohack, é muito legal, frequência cardíaca, piso, é, a gente mediu também outra vez os corpos cetônicos, a gente mediu outra vez, vários parâmetros pra gente no final saber, acho que eu te mandei, esse material, né, a gente tem vários gráficos ali, é, mostrou que 70, 76% da minha energia foi consumida pela, pela gordura, né, cara, porque na verdade, a gente só remete aos nossos ancestrais, cara, nossos ancestrais não tinha gel de carboidrato pra fazer, pra fazer a caça dele, não tinha arroz, não tinha, não tinha, tinha uma fruta, e basicamente que eles caçavam, né, cara, então o que que eles usavam como energia? Era só gordura corporal, não era carboidrato, cara, então, na verdade, eu só virei essa chave ancestral minha, e utilizei somente a gordura pra utilizar, desde, dessa prova que eu fiz, desde os 10, 10 meias maratonas, até 100 ilhas, cara, então basicamente foi isso, né, e então eu me tornei um atleta de endurance carnívoro, né, não tem relato no mundo de outro atleta que faça o que eu faço, faz o que eu faço, né, provas de longas distâncias, na alimentação carnívoro, na alimentação carnívoro, existe bastante bodybuildings, que utilizam a carnívoro durante o ciclo, alguns ciclos de treinamento, né, principalmente pra cutting, né, pra secar, né, enfim, e alguns outros atletas que utilizam a carnívoro, como a Maria Vitória, tem a Ana Villela, também, uma corredora brasileira, uma grande amiga minha, ela utiliza a carnívoro porque ela tem uma doença celíaca, né, então a carnívoro encaixou muito bem pra ela, excelente corredora, já ganhou várias provas aí no Brasil, ela é uma atleta carnívoro também, mas não em longas distâncias, né, ela faz maratonas, maratona é uma longa distância também, sim, não vamos, pelo amor de Deus, vamos respeitar a maratona, é, isso, aí o que aconteceu, eu nunca tinha corrido nessas duas décadas, décadas e poucas de esporte, eu nunca corri uma maratona, Renato, nunca corri também, aí dentro da minha preparação pra Ultraman Brasil, eu junto com o meu técnico, a gente teve a maratona de Fort Lauderdale aqui, numa cidade próxima onde eu moro, aí ele, não, vai lá, vamos fazer essa prova com preparação, eu corri minha primeira maratona, com 50 anos, e em carnívoro, é, cheguei lá e peguei o primeiro lugar no Age Group, né, cara, 37º no geral, e em primeiro lugar no Age Group, correndo a primeira maratona, cheguei atrasado na maratona, todo, todo errado, cara, é, mais de 40 minutos atrasado, enfim, é, então, quer dizer, a carnívora pra mim, cara, pô, foi uma benção de Deus, sei lá, dos ancestrais pra mim, foi maravilhoso pra mim, cara. E entrando em cardápio, assim, que que você, como é que é a tua rotina de alimentação, se tratando de dieta carnívora, é carne da hora que você acorda, até a hora de dormir, qual que são as variações que você normalmente faz? Pô, Renato, existe algumas variações, sim, na carnívoro, existe os carnívoros, cara, que só comem carne crua, exatamente, só carne crua, água e carne crua, existe outra vertente, a que eu utilizo, que são carne e ovos, e eu utilizo café também, eu tomo café, mas carne, ovos, vísceras, e tem uns que fazem uma, é, é, animal basic, né, cara, eles comem, é, 90, 80%, 90% do seu prato, é constituído de carne, mas eles comem uma salada, comem alguma verdura, enfim, de baixo amido, né, eu me encaixo nessa segunda, cara, a minha rotina, então, todos esses estudos, todas essas informações, então, com um grupo de médicos no Brasil, e com a minha nutricionista, a gente tá fazendo, é, é um estudo mesmo, cara, eu, eu, eu tô desenvolvendo aqui, eu tô anotando tudo, eu anoto, porque o que que acontece na carnívoro, quando você come carne, cara, você se sente muito satisfeito, brother, você não tem fome por longos períodos, né, cara? A proteína sacia, né? E é isso, a saciedade, ela é totalmente biodisponível, né, cara, você aproveita tudo desse nutriente, né, cara, então, as pessoas que entram na carnívora, é, relatam que só comem uma vez ao dia, no máximo duas vezes ao dia, e, por isso que é mais um mito aí, falando que a carnívora é cara, não é cara, brother, porque primeiro você só come uma vez ou duas, no máximo ao dia, e as pessoas esquecem que eu não como só picanha, não, pelo contrário, a minha base, da minha alimentação, são as vísceras, cara, é onde tem os maiores nutrientes, né, onde é o maior, das vísceras, é fígado, coração de galinha, coração de, é, fígado de, de frango, enfim, são as vísceras, né, coração de boi, é, então, ela tem uma constituição nutricional muito grande, cara, minha rotina de treino, pro que eu faço, cara, a gente teve que mudar, porque o que que tava acontecendo, eu tava tendo um grande gasto calórico, e eu não conseguia, é, repor isso daí, como exemplo, nos meus monitoramentos, na preparação das 100 milhas, cara, eu tinha um gasto calórico, de 6.200 calorias dia, cara, uau, como é que você vai comer isso em carne, é quase impossível, quilos e quilos, quase impossível, né, então, aí o que aconteceu, que teve até uma pane, né, cara, eu tive, me senti até um pouco doente, durante dessa preparação, porque minha baixa consumo calórico, já tá repercutindo no meu autotreinamento, agora a gente mudou, agora eu saio não alimentado, o jejum fazia parte também da minha preparação, a gente teve que abandonar, então, hoje eu saio de madrugada pra treinar, não alimentado, não falo que é jejum, porque pra mim, pelo que eu já estudei, pelo que eu acompanho, 24 horas pra mim, que começa você ter o resultado de jejum, mas enfim, outras pessoas acham que é 16, outras pessoas acham que é 18, mas pra mim, acho que 24 horas é o estado excelente de jejum, mas aí eu saio sem estar alimentado, eu só tomo um café preto, e saio pra treinar, isso independente do que eu for fazer, treino longo, treino curto, treino de explosão, treino, enfim, qualquer um, eu não me alimento antes, me sinto muito bem, quando eu retorno pra casa, eu tenho esse hábito de retornar pra casa, porque eu faço o meu café da manhã, e das minhas filhas, e levo ela pra escola, as minhas filhas, então, basicamente, é ovos, ou é carne moída, coração, sardinha, cara, o que tiver, eu como, basicamente, é ovos, pela manhã, o ovo sempre acompanhando, cara, e tem uma... minhas filhas também, comem da mesma forma. Ah, que legal, e tem uma diferenciação, do tipo da carne, grass-fed, alguma coisa do tipo, ou é indiferente da carne? Cara, eu procuro, é, boa, boa, eu procuro sempre comprar grass-fed, porque os bois aqui são confinados, né, cara, então, a gente tem um pouco de receio, sobre a alimentação deles, eu já li bastante sobre isso, eu acompanho muito, eu sempre procuro, mas, cara, é melhor do que nada, você comendo uma carne, e as pessoas falam, pô, mas aí você come, cara, quando eu tenho possibilidade, porque é um preço diferenciado ainda, né, aqui, principalmente na América, você vai comprar, é 20, 30%, um pouco mais caro, então, quando dá para mim comprar, eu vou sempre escolho, é, o animal, que come grama e pasto, né, basicamente, mas, geralmente, cara, é, é carne normal mesmo, e entra, almoço, almoço carne, e janto carne, cara, e nisso entra, porco e frango, é, porco, frango, peixe, peixe, é, peixe, calo, cordeiro, o que tiver, eu utilizo também, os caldos de ossos, né, cara, é uma, é uma bebida aí, pô, é uma bebida excelente, cara, boa, que eu utilizei nas 100 milhas, em alguns treinos, eu levo, caldo de ossos, basicamente, você pega os ossos de vários animais, coloca na panela de pressão, põe algum, é, vinagre, sal, deixa ferver, aquele caldo que sai dali, cara, é hiper nutritivo, cara, colágeno, sai de minerais, aquilo ali é uma, uma fórmula perfeita para atletas, cara, é um, é um, é o Gatorade para os carnívoros, vamos colocar assim. Que legal, e se for para fazer uma comparação, entre a época em que você usava o carboidrato como fonte principal de energia, e hoje, né, utilizando a dieta carnívora, essa transição, como você sentiu essa diferença na transição? Você se sentiu mais leve, você se sentiu melhor? Bacana pergunta. É leve, você sempre vai, você perde peso com a carnívoro, você perde muito peso, porque, como eu falei, você, você liga a chave de consumo de, de gorduras do seu corpo, né, então, o seu combustível é gordura, então, as pessoas que entram na carnívora, elas perdem peso muito rápido, né, comparando a minha ética de atleta de high carb, e para o atleta carnívoro, eu era um atleta mediano, mediano, em alguns momentos ridículos até, e hoje, e hoje eu sou um atleta que, como eu te falei aqui agora, eu corri 10 vezes maratonas, me sentindo muito bem, corri as 100 milhas sozinho, cara, sendo que, vamos voltar um pouco mais para as 100 milhas, as 100 milhas eu corri sozinho, e com o tempo que eu fiz, comparando com a prova do ano, do ano anterior, eu ficaria em sétimo lugar, mas sendo que, eu larguei a noite, cara, num horário antibiológico, para mim, eu durmo muito cedo, cara, eu sempre tive prioridade no sono, desde moleque, naturalmente, eu sempre dormi muito cedo, eu larguei a noite, e peguei uma temperatura de 43 graus, durante quase toda a prova, cara, era um calor infernal, isso, a época do ano, em setembro, agosto, setembro, aqui na Flórida, não pode ter competição, cara, por isso, né, que você vai matar aí, metade dos competidores, pelo calor, e a umidade extrema, né, cara, eu parava a cada duas horas, para fazer as aferições, como eu te falei, de corpos cetônicos, glicemia, enfim, então, isso quebra, vai quebrando o seu ritmo de prova, né, cara, outra coisa também interessante, quando você não tem alguns competidores, alguns amigos, né, correndo junto contigo, né, os companheiros de prova, né, cara, isso, isso te motiva a correr mais rápido, você é passado, você é ultrapassado, você passa outro, passa outro, então, essa dinâmica da prova eu não tinha, então, se você analisar todo esse escopo, eu poderia até ter ido melhor, como eu quero ir melhor agora, no dia 15, quando a gente vai fazer ela outra vez, vai ter outros, vai ter outros, vai ter outros competidores, a largada é pela manhã, cedo, enfim, não é tão quente aqui em maio, então, são vários fatores que podem me dar uma, uma posição melhor, vamos colocar assim, então, eu ficaria em sétimo lugar, isso, os, os seis primeiros lugares, eram tudo pessoas mais novas do que eu, bem mais novas, 30 anos, 35, 38, eu era, seria assim, o cinquentão ali, que estava chegando, sabe, eu corri essa maratona aí, fiquei, porra, cara, eu nunca corri uma maratona na minha vida, a maratona, você tem que treinar específico para uma maratona, você tem que ter a estratégia de prova, eu cheguei atrasado, eu, porra, cara, eu, sabe, eu nunca corri, nunca tive, eu, eu, eu larguei lá atrás, cara, eu não tive um grupo correndo comigo, que você já mantém o peso, né, cara, quem corre, sabe, você corre, deve saber disso, né, enfim, eu já tive, então, eu já tive alguns resultados, ah, eu fiz um do átomo também, que eu fiquei em terceiro lugar aqui também, do átomo, é, eu só corri, pedalei, enfim, então, já me mostrou que você consegue performance, cara, na carnívoro, não, não tem necessidade de você introduzir o carboidrato, para, pelo menos, para mim, e alguns atletas que estão vindo aí, aí do Brasil, principalmente, são os amigos meus, que entram em contato comigo, eles estão tendo performance também, cara, porque é uma coisa natural nossa, Renato, é uma coisa bem natural, cara, os carboidratos, eles vieram, os carboidratos não são essenciais para a nossa vida, cara, exato, né, não sei se você sabe disso, né, ele não é essencial, você, você pode ver sem carboidrato, ele é essencial, mas ele é tão importante, que a gente produz ele, cara, pelo processo de gliconeogênese, né, cara, ele é tão importante, imagina, né, brother, se fosse tão vital para a nossa vida, pô, os homens da caverna, e caralho, esqueci de comer o carboidrato, que um caiu morto do lado, morre um, morre outro, não é não, brother? É só olhar, é só olhar os ancestrais, né, cara, você já tem a fórmula lógica ali. Isso, tá tudo explicado lá atrás, cara, tem um grande amigo meu, acho legal você até trocar uma ideia com ele, ele se chama Henrique Altran, cara, ele que também me despertou, assim, para essa questão ancestral, né, cara, fora os gringos aqui, né, o Saladino e o Sean Baker, que são dois médicos americanos, que utilizam a dieta carnívora também, no seu dia a dia, no esporte também, mas o Henrique, ele sabe falar de uma forma, cara, que fala, putz, grila, brother, como é que eu nunca pensei nisso antes, cara, né, igual você, o pessoal lá dentro das cavernas, assim, vamos sair para caçar, pula, cara, não tem não, porque eu esqueci meu jazinho de carboidrato, de comprar, porra, estou sem energia. Não faz sentido nenhum, né, Não faz sentido, evolucionário, não faz sentido, não, a gente não estaria, conversando, né, tecnologia aí, conversando, então, quer dizer, aí eu comecei a olhar para trás, cara, e começou a fazer sentido para mim, sabe, e nunca, cara, eu acho que, porra, nunca foi tão clara, a sua clareza, a minha inteligência, não sei se eu era inteligente, mas eu acho que eu sou muito mais inteligente hoje, cara. Excelente, excelente. Bom, caminhando um pouquinho mais para o final aqui, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, na internet? Basicamente, é Instagram, Renato, cara, eu não tenho muito tempo, todo mundo fala comigo, cara, porra, Alessandro, você tinha que ter muito mais seguidores, cara, você é incrível, você fica falando assim, eu falo, brother, cara, eu tenho que trabalhar, cuidar da minha família, e esse é o meu básico, cara, eu tenho que prover minha família, né, o esporte ainda não me deu dinheiro, e não sei se vai dar dinheiro, se eu fosse um cara patrocinado, me dedicasse totalmente ao esporte, aí sim eu faria um trabalho legal, mas na minha página do Instagram, Renato, eu compartilho estudos, né, cara, a minha estratégia de vez em quando, eu tenho umas fotos lá, enfim, uns relatos, né, cara, é basicamente o Instagram, eu não consigo colocar conteúdo no YouTube, cara, é muito difícil, porque o meu tempo é bem corrido, sabe, é, porra, cara, eu acabei de treinar, eu tenho que voltar pra casa, fazer o café das minhas filhas, levar elas pra escola, à noite, cara, eu tenho que voltar, porque eu tenho que dormir cedo pra, aí, a cada segundo, ah, mas tira uma foto só, cara, uma fotinha, eu falei, cara, eu não gosto, eu gosto de fazer um negócio bacana, tirar uma foto legal, ou filmar uma parada bacana, sabe, porque senão faz sentido, você não vai dar conteúdo pra pessoa, né, ver foto por ver foto, cara, sabe, eu não tenho nenhum patrocinador estampado, se eu tivesse um contrato de patrocínio, ah, eu vou te patrocinar agora, aí sim eu teria essa responsabilidade, né, cara, e hoje as pessoas estão muito freaking out, as pessoas qualificam com o número de seguidores que você tem, né, cara, eu acho isso o fim da picada da nossa modernidade, cara, eu falei assim, imagina Hitler na nossa época, cara, Hitler tinha milhões de seguidores, porra, imagina ele agora, cara, enfim, imagina o Gandhi, cara, com o Instagram na mão, cara, quantas pessoas ele poderia ajudar, né, brother, então, quer dizer, você tem que olhar aí esse aspecto e ver, cara, mas é Instagram, Renato, desculpa aí a demora, é Instagram, Medeiros Endurance, que é bem fácil, vai vir lá e a gente compartilha ali vários conteúdos. Excelente, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo e provavelmente você não vai ficar de fora, né, ela é uma pergunta inspirada no Antônio Abujamra, já falecido aqui no Brasil, não sei se você lembra, ele, durante 15 anos ele apresentou um programa chamado Provocações, é... TV é? Não, na Cultura? Cultura, TV Cultura, extinta TV Cultura, aham, é, olha lá, a pergunta é a seguinte, para você, Alessandro, o que é a vida? Porra, cara, sério? Ih, rapaz, é bem profunda essa pergunta, cara. Cara, porra, eu vou te contar uma coisa, cara, o, a Sociedade do Poeta as Mortes, daquele filme, brother, que ele me marcou muito, e até o nome da minha equipe era, era chamado Carpe Dean, né, cara, e o momento que ele mostra aquele, aquele, aquele mural de troféus e fotos antigas, e explica para os alunos dele, né, cara, é, aproveite a vida, né, faça a sua vida incrível, né, cara, isso me marcou muito, acho que tem quase 30 anos esse filme, né, cara, e desde lá, cara, eu, eu tento ter minha vida muito incrível, cara, eu tento ter uma vida mais incrível possível dentro do esporte, né, eu já tenho uma família assim, maravilhosa, as minhas filhas, e vida, a vida para mim é, é você viver uma vida incrível, muita gente passa por essa vida, né, cara, e não constrói nada, né, cara, só passa pela vida e não vive, né, morre e não vive, né, então, tanto que a gente está tentando construir um documentário, deixa eu me estender um pouquinho mais, Renato, a gente tem, está tentando construir um documentário com a Ultraman Brasil, é, com esse, é, com essa pegada, né, de ajudar as pessoas, né, cara, a gente, vai filmar a minha participação, e vão ter participação de médicos, especialistas, nutricionistas, mostrando as pessoas a se alimentarem com comida de verdade, largar esses enlatados, os ultras processados, né, o açúcar, né, cara, a gente vai tentar fazer um documentário muito legal, mostrando pessoas que tiveram remissão de doenças, né, outros atletas também, com essa pegada de ajudar as pessoas, cara, então, é um legado que a gente tenta deixar aí, então, para mim, para mim, a vida é uma vida incrível, né, cara, pode ser uma vida humilde, mas incrível para a sua família, é, é por aí, é por aí, é por aí, o pessoal, eu conversei com o Alessandro Medeiros, Alessandro, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua participação, cara, foi bem legal, bem enriquecedor, valeu. Boa, de nada, parabéns pelo trabalho aí, adoro o seu podcast, brother. Obrigado. Obrigado.